Decidiu fechar a porta e se isolar em seu problema Resistiu do que há lá fora, nada mais lhe vale a pena Onde passam os seus dias, todos num mesmo lugar Viu o céu nublar e lhe roubar a alegria Mas o sol ainda brilha pra você Canta São Paulo, junto, vem Eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha lá fora E que a vida ainda é linda pra viver Fechou todas as janelas, luz alguma entra aqui Não há ventos favoráveis que lhe sobrem pra seguir Desligou toda a canção que lhe dissesse pra sonhar Viu a escuridão e se esqueceu que ainda é dia Eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha lá fora Eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha lá fora Eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha e que a vida ainda é linda pra viver Abra sua janela para ver 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 Eu só vim pra te dizer Que o sol ainda brilha lá fora Eu só vim pra te dizer Que o sol ainda brilha lá fora E que a vida ainda é linda pra viver E que a vida ainda é linda pra viver Pra viver Pra viver Pra viver Eu só vim pra te dizer Que o sol ainda brilha lá fora Não é isso? Vem cá, Brininho. Eu só vim pra te dizer Que o sol ainda brilha lá fora Eu só vim pra te dizer Que o sol ainda brilha lá fora Você sabe que existe uma solidão do pastor Que às vezes a gente não é capaz de compartilhar Porque nem tudo em nós é alcançável Eu sempre digo que a coerência do outro nunca me pertence É sempre um mistério diante de mim E às vezes as nossas solidões Essas que nos inspiram Estar aqui Fazer o que a gente faz Porque eu não tenho dúvida O que faz um bom pastor É o quanto ele é capaz de suportar a solidão, Bruno E eu fiquei tão honrado, cara Quando você me disse Que em algum momento da minha vida Da sua vida A minha vida Fez sentido na sua Quando eu vi o Bruno Assumindo o Rosa de Saron Eu sabia a responsabilidade que ele tinha Hoje mais cedo Quando eu passei ali Pra dar as entrevistas A vontade que eu tinha Vocês estavam todos em silêncio E gritar Nação Rosariana Vocês são a torcida mais bonita do Brasil Porque vocês torcem por esses meninos Vocês torcem por eles Vocês vibram com eles E você pode ter certeza, meu irmão Se um dia o meu ministério Fez sentido na sua vida O seu também já fez Muitas vezes no meu Então Eu só vim pra te dizer Que o sol ainda brilha Lá fora Eu só vim pra te dizer Que o sol ainda brilha E que a vida Ainda é linda Pra viver Obrigado, minha gente Meninos, amo vocês, viu? Parabéns, orquestra E aí Obrigado.